Bom, vai acontecer nesse final de semana aqui no município de Rolim de Moura o Arraiá Cultural. Um arraiá de suma importância, mas quem vai explicar um pouco mais como vai acontecer esse arraiá é o Bruno Gobert, que é diretor da cultura aqui no município de Rolim de Moura. Bruno, fala um pouquinho pra gente desse arraiá, como vai ser, a partir de horas que vai começar. Bom dia, primeiramente agradecer mais uma vez aí vocês por estarem aqui presentes, fazendo a cobertura desse evento. E o arraiá vai acontecer dia 15 de julho agora, sexta-feira, a partir das 19 horas em frente ao teatro. Nós teremos aí apresentações de quadrilha, apresentações de cauta, danças cauta, apresentações também com o sanfoneiro que vai estar vindo para fazer umas modas de sanfonas, a apresentação também do Boi de Gaia, além de outras apresentações com o objetivo de valorizar a cultura. No ano passado a gente fez o primeiro arraiá cultural, foi de forma online, onde só os artistas estiveram participando. E esse ano já é um pouco mais aberto ao público, mas ainda pedimos a toda a população que venha para estar usando a máscara de vocês e estar mantendo um certo distanciamento também. A famosa quadrilha vai acontecer também? Isso, vai acontecer a famosa quadrilha, inclusive as pessoas que estão participando nela são pessoas da comunidade mesmo e alguns produtores de cultura. Então, sexta-feira, a partir das 19 horas aqui em frente ao Teatro Municipal, a gente vai ter também uma barraca do Vatapá aí, para poder destinar os recursos, para poder fazer os novos uniformes dos alunos da Fanfá, como também barracas de doce e bebidas também. Então, venha, traga a criançada e aproveite esse momento. Vai ser um evento, na verdade, bem familiar, uma oportunidade aí para poder incentivar um pouco do lazer também no município. É nesta sexta-feira agora que vai acontecer o Arraiá, enfim, e vai ter a participação dos servidores, enfim, de quem quiser participar. Isso, é aberto ao público geral, né? Sexta-feira, a partir das 19 horas em frente ao Teatro. E aí